FOSCORES! Beleza? Se não é aqui para gravar mais um vídeo e eu estou aqui para ver sessenta e seis, sessenta e sessenta coisas que você já fez. Não sei se vai ter uma parte dois, mas... Ok, vamo lá. Quando o professor dá bronca em um moleque, aí você olha pra ele. Você olha pro colega que está levando bronca. Novo humorado de vergonha VIP porque é dupe horariamente. Hum... Tá. Quando o professor sai da aula e você é aprontado as boas... Aí Maurício soca soca soca... Cala a boca cara. Eu sou isso. Quando você vê um mapa muito detalhado, original, legal, que tem muita idade e depois faz construções. Desisti e tento fazer o mapa. Esse mapa é muito legal, detalhado, vou fazer um igual. É... aconteceu isso comigo também. Quatro. Ver o perfil dos outros para copiar aquelas coisinhas. Eu vou procurar um cara que tenha aquelas coisinhas de onze coisinhas que sei sobre você na descrição. Cinco. Criar uma conta nome chinês e um mapa de que eu vou falar coisas em inglês. Seis, quando você está no computador e você sempre joga descalço como agora. Legal. Não, eu estou com minha pantufa agora. Então isso não acontece comigo não. Sex, sempre sair de um mapa PVP quando tem... Te mata um de canhão elétrico. Você só faz isso quando está em TPM. Eu faço... Eu saio quando estou bravo. Mas ok. Ah, Grog me mata. Eu vou sair daqui. Eu vou xingar todo mundo. Se você não sabe o que é perder. Então vaza, Playboy. Uá. Oito. Fingir que é o Macaco-gana só para fingir. Para fingir xingar mesmo. Está reclamando de quê? Macaco-gana tem que ter uma grande do car... Uma grande do caralho para fazer tudo o que vocês querem. Sair de um parkour porque não consegue passar. Ai que difícil. Até jogar mais não. Quando um site não carrega aí você fica de uma coisa mais. Vai logo para esse safado jogar no lixão. É uma ofensa ao lixão. Ok. Você sempre grita quando vê o site chafou mesmo. Sabendo que aparecem as caras como você sempre grita. Ah! Tentar prajear um item e o item fica horrível. Coqueiro original. Coqueiro dele. É, eu tentei fazer isso uma vez. Só porque consegue fazer uma coisa que não conseguiu você se acha. Nossa, hoje em meu sonho vou vender e ter 4.15.193. Bendidas. Por causa disso. Coqueiro. Sempre ficar envergonhado quando receber uma bronca de um adulto menos seus pais responsáveis. Responsável, vai lançar logo o que estou pedindo. Exemplo, professora bruxa desconhecida de século. Se sei que sei tolo pois já fez uma coisa dessas. O do com atualizações. Legal. Só porque um cara é muito bom no canhão elétrico você quer imitá-lo. Vou matar ele. Eu que vou matar ele. Calha a boca, eu que vou matar ele. É um leão do polége. Já foi trollado pelo macaco ganhando pela primeira vez em 2015 ganhando 50 mil euros. O eu que tenho muitos clientes. Por isso é pra mãe teu. Isso não é o Macacugão. Isso aí é o Claw Face. Eu não joguei em 2015. Só em 2016. De turista. Gritar sempre quando a luz acaba na... Acaba. Mantenha a calma por favor. Riii. Encontrar um chiclete debaixo da carteira da escola Que negócio pregasoso esse eu estou me tocando É, já aconteceu uma vez Quando eu estiver comendo uma delícia Sempre desviar de um mendigo Para ele não querer o que diga Lá vem o mendigo, vou desviar meu Doritos para ele não querer Eu quero cerveja O mendigo é meio vagabundo mesmo Concordar com as coisas que não entendeu Daí nós vamos descer e perguntar para as pessoas que Raiá Que ontem subiu e depositeu Que? Ah sim, claro, mas... Ok, vamos lá Sonhar que estava debaixo da Adri quando acordar com as calças Acorda caralho Eu não sonhei, mas eu me giro na cama mesmo Entender nada do que o professor disse A camada de ozônio foi declarada que podemos distinguir o universo de coisas mágicas Mágicas, blá 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 Não entendi nada Lógico Ficar sempre pulando nos parkour isso é bem óbvio que isso já fez Sim Criar um mapa de aventura é muito legal e depois se achar Eu nunca tinha pensado que eu ia fazer um mapa de aventura tão legal Falar ou cantar sozinho quando ele está em um momento importante do programa com o parkour Mano que parkour difícil tio Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go Essa música é muito canto orgânico Ah, tá Lembra que alguma coisa engraçada e ri para todos a sua vontade, não tem nada So engraçado Do que? Quero rir também Abri a geladeira para ver se tem algum doce quando você abre Não tem nenhum doce Uma coisa boa na geladeira Sim, já aconteceu isso muitas vezes Tem alguma mania para ficar rembolso Mamma mia, nem tenho uma para roer Já devorei todas Eca Também não entendi essa e também não fiz Criar a meleca do nariz escondido Sim I'm so sorry pessoas que querem Serigênio Apagaram o que estava escrevendo Pois viu que seu amigo estava digitando É melhor eu apagar Porque ele pode ver que eu escrevi Ah, já aconteceu uma vez Já aconteceu uma vez no Discord A sua mãe fica amarela depois de comer um pacote inteiro de Doritos Minha mão tá amarela Será que não tem o Pum ou é o Doritos? É o Doritos Já aconteceu uma vez, é Fiquei me lambuzando em todos os meus dedos Fica com vontade de morrer Porém a coragem não chegou em você Será que eu me mato? Eu tenho muitos amigos que as famílias Amor e carinho Melhor não se matar não Só os depressivos Já foi racista Eu nunca fui racista Não, 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 não Seu negão Ah, 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 ah Ah, 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 ah Oxi Falar que não fez nada disso Mas mentiu Porque fez Fiz nada disso Comer chocolate escondido Ninguém pode ver Cadê meu chocolate que deixei aqui? Sim Após ter uma briga virtual no Kogama Bater o teclado com força Após estar com raiva Eu vou acabar com a raza dele Filho Você tá passando mal É, não É, já fiquei meio brava uma vez Rir sozinho após Falei uma coisa engraçada Kogama É, uma aposta sem mais o que Já vi o policial se conversando Blá, blá, blá Hum, meu Deus Eu me prendi Tá ligado Acordar muito tarde Já é duas horas Duas Doze da tarde Caramba Já ficou alguns dias sem jogar Kogama É, você viu ele Ele parou de jogar Kogama Ah, acontece Peraí É, aconteceu uma vez eu acho Já brigou com o seu melhor amigo Sim, com o Felipe Gamer E A gente fez as pazes Mas a gente prometeu nunca mais te ver Já mentiu a idade para Para um adolescente Tenho 20 anos Sim, sim, sim E aí só sei Quando ver alguma notícia no Kogama Ele já tá sem Tem um emblema Leu a notícia inteira E Só leu o código do emblema Nem vou ler a notícia toda Só quero o emblema Também quero, também quero Também queria Quero voltar ao passado Tem como voltar ao passado? Não, bobão Até rimou Bom, esse foi o vídeo Espero que não tenham gostado E até Tchau, tchau, tchau 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 Opa, não é esse aqui não. Vamos compartilhar, eu criei lá que preciso. Mas só pra você saber, é a música, né? Epa, você não pode me ver isso aqui não. É, eu... Pule para um minuto. Pule para um minuto. Pule para um minuto.